A CIDADE NO BRASIL Eu subirei pra olhar no rosto dele Eu subirei pra matar minha saudade Eu voarei entre os braços do meu noivo Essa terra que eu vivo não me lembrarei Eu subirei e terei nova morada Exaltarei o meu noivo, o meu lindo rei E entregarei a canção que tanto eu guardei Santo, 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 santo eu direi Eu subirei Aqui faço questão de ser o menor Pra que sua glória seja a maior O meu prazer é ouvir alguém dizer Que pareço com ele Aqui faço questão de repartir o pão De servir e caminhar com os meus irmãos Aqui não é o meu lugar Vou subir com ele Pra olhar no rosto dele Eu subirei pra matar minha saudade E voarei entre os braços do meu noivo Essa terra que eu vivo Essa terra que eu vivo não me lembrarei Eu subirei e terei nova morada Exaltarei o meu noivo, o meu lindo rei E entregarei a canção que tanto eu guardei Santo, 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 santo eu direi Eu subirei O rei está voltando O rei está voltando O rei está voltando Ele vem me buscar O rei está voltando Sim, o rei está voltando O rei está voltando Ele vem me buscar Ele vem me buscar O rei está voltando O rei está voltando O rei está voltando Ele vem me buscar Eu subirei Eu subirei O rei está voltando O rei está voltando O rei está voltando Graça, cantarei E voarei Entre os braços do meu noivo Dessa terra que eu vivo não me lembrarei Eu sopelei e terei nova foneira Exaltarei o meu novo, o meu lindo rei Eu pregarei a canção que tanto eu guardei Santo, 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 santo eu direi Santo, 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 santo eu direi Eu subirei Santo, santo, santo eu direi Santo, 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 santo eu direi